Olá, tudo bem? Se você chegou aqui, é porque está buscando conhecer efeitos da reforma da Previdência. Você chegou no lugar certo. Se já é inscrito no canal, eu fico muito grato pelo seu assistido. Fico muito grato, gratidão total e peço que continue divulgando o canal entre seus colegas e nos grupos em que participo. Nosso canal está crescendo graças a você. Se ainda não é inscrito no canal, eu vou te dar dois motivos para fazer parte da minha seleta e conectada audiência. O primeiro motivo é que aqui vai receber conteúdo relevante sobre questões previdenciárias. O segundo motivo é que recebendo informações relevantes, você vai expandindo o seu conhecimento e vai elevar a sua compreensão, fazendo com que tenha segurança nas decisões que vão impactar o seu futuro, nas decisões que você vai ter que tomar para melhorar o seu futuro previdenciário. Aproveite agora e já acione o sininho. É importante você acionar o sininho porque... por quê? Porque aí eu publico um conteúdo e você é notificado e aí você não perde esse conteúdo. Vamos ao tema de hoje. O projeto de lei complementar nº 245, que foi apresentado no Senado, vai definir a regra de transição de pontos e a regra definitiva que vai exigir a idade mínima de 60 anos para aposentadoria especial, que é aos 25, que é o que envolve o maior número de segurados da providência. Seja lá qual for o definido projeto de lei, a fórmula, seja lá a fórmula, né? A fórmula que vai definir o valor do bem-visto já está aprovado desde o dia 12 de 11 de 2019. Preste bem atenção nessa informação que eu vou repassar agora. A fórmula é a seguinte, todas as contribuições desde julho de 94 até a data do pedido, até a DER, data de entrada do requerimento. E ele não vai descartar as 20% de contribuições menores. Desta média, você já vai sair perdendo, pois será rebaixada a média conforme o seu histórico de contribuições próximas do salário mínimo, depois de 1994. Em nossa experiência, realizando esses cálculos, a média da perda é de 15% a 30%. Agora, em cima dessa média rebaixada, você receberá 60% mais 2% por ano acima de 20 anos de atividade especial para os homens e acima de 15 anos de atividade especial para as mulheres. Falando assim, você não sentiu o impacto, certo? Não sentiu, né? Eu vou dar um exemplo, então, de um cliente para melhor compreensão do impacto, correto dessa forma. O cliente vai fechar 25 anos de trabalho em operações de raio-x em março de 2020, com idade de 55 anos e com 6 anos do exército, trabalho de exército. Totaliza o sistema de 86 pontos. A média de todo o salário dele foi de 4.200. O valor da aposentadoria será de 60% mais 10%, que corresponde a 2% vezes 5 anos de atividade especial acima de 20 anos, que totaliza 70%. 70% de 4.200 fecha com o valor da aposentadoria especial, 2.940. Esse profissional de radiografia organizou a vida dele e da família em torno da sua receita da remuneração acima de 4.700 reais, que na média, por não descartar as menores contribuições do tempo em que começou a trabalhar, ficou em 4.200. Que conforme a regra cruel que eu falei, foi reduzida para 2.940. A perda de receita dele vai ser de 1.760 reais. Em um ano vai perder 21 mil reais. E em 10, você já pode fazer a conta, 211 mil, sem contar juros e correção. O pior é que para este caso não existe solução, pois essa regra já está aprovada, carimbada, registrada e em pleno vigor. É uma fórmula que fere e violenta a dignidade humana. O que fazer? Mais do que nunca é necessário projetar e planejar no futuro. Você já fez os cálculos projetados do seu tempo e do valor que fecharia o seu benefício? Não ainda? Pode contar comigo. Eu posso te ajudar. Use o link abaixo e marque o seu atendimento live. Deixe seu comentário abaixo sobre esse tema e peço que divulgue o canal entre seus colegas e grupos que participam. Seja previdente como sempre e calculista como nunca. Eu desejo saúde e prosperidade para você e sua família. Te encontro no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.